10 melhores volantes do Brasil atualmente, em décimo Gabriel Moscardo, de olho nesse menino joga muita bola. Batalha do Galo, argentino raçudo faz boa temporada. Oitavo é Zé Wellinson, muita pegada na volância do Leão do Psi. Matheus Fernandes, baita brasileirão que ele tá fazendo pelo Bragantino. Em sexto Paraguai é Vila Sante, vem fazendo uma boa dupla com Carbadio. Em quinto, Pablo Maia, consolidado em pouco tempo já é realidade no São Paulo. Tchete, é o cérebro desse Botafogo que tá cada dia mais perto da taça. Em terceiro, Fernandinho, sobra experiência na volância do Furacão. O segundo melhor é Zé Rafael, peça-chave desse Palmeiras jogador eficiente e multicampeão. Em primeiro, André do Fluminense, técnico, inteligente e indiscutível o melhor volante do Brasil atualmente. Faltou alguém? Faltou alguém?